Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. Eu vou começar hoje com uma dose de inspiração de área para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Mas acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E por favor, vou pedir somente um favor. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. É muito importante para mim. Olha, no vídeo de hoje eu vou ser muito sincero para você. E eu já vou começar assim. Você já imaginou se alguém te deixar? Alguém te deixou? Assista esse vídeo. Imagine a seguinte cena. Você está no carro, presta atenção, indo para o seu casamento. Você esperou por aquele dia a vida inteira. Fez plano, sonhou com aquele momento. Você cuidou de todos os detalhes, certo? Então, minutos antes de você chegar à cerimônia, Você liga para o seu noivo para dizer quanto está ansiosa. E você está ali ao celular dizendo a sua emoção, o seu nervosismo. Quanto de repente você olha na janela do carro, vê o seu noivo passando com o carro do seu lado. Com o outro carro passando do seu lado. Ao celular, falando com você. Só que indo na direção ao contrário. Ei, você então entende aquilo e pergunta. O que está acontecendo? Se eu estou indo para a igreja e você está voltando? E ele não respondeu. Você insiste. Por favor, o que está acontecendo? Ele apenas diz. Me desculpe, eu não consigo. Eu não posso fazer isso. E você não acredita no que ele está falando. O que é? É um sonho e de repente acaba se tornando um pesadelo. Eu sei, eu entendo. Quando as coisas assim acontecem em nossas vidas, nós sentimos como se tudo em nossa volta estivesse desmoronando. O mundo está acabando. O mundo está caindo em cima de você. Quando alguém nos deixa, nos pede um tempo, pois até nos abandonar não está. Essa dor, esse desafio faz parecer que desperdiçamos o nosso tempo. E todos os nossos esforços que construímos, alguns outros, né? Vão embora. Tudo cercado. Mas por favor, eu não estou aqui querendo menosprezar. De repente, o que você possa estar sentindo agora. O que eu quero é apenas te convidar a olhar para tudo de uma outra maneira. De forma que realmente deve ser encarado. Se você, no meio de tudo isso, se recusar a sentir pena de você, de se sentir rejeitado, inadequado, imperfeito ou digno, perceba que essas situações assim, você está, na verdade, não perdendo tempo não. Não está perdendo nada. Agora, calma, mas se livrando de uma vida inteira de dor e sofrimento. Eu vou te explicar isso agora nesse vídeo. Nem todo mundo se une por amor. Nem todo mundo permanece ao lado de alguém, né? Por ser completamente apaixonado pelo seu parceiro, pela sua parceira. Imagine, você passa a vida inteira fisicamente ao lado de alguém que nunca soube se você era, de fato, a pessoa certa ou não. Imagine, você passa a vida inteira com alguém que, no fundo, está ainda à espera da verdadeira paixão da sua vida aparecer. Imagine, você, a vida inteira, trata como prioridade alguém que sempre te encarou como uma segunda opção. Imagine, você passar a vida inteira com alguém que é assim, que achasse que encontrou a pessoa certa, a pessoa certa, né, para a sua vida. Facilmente, te deixaria sem pensar duas vezes. Preste atenção. Guarde algo que eu vou te falar. Se o mesmo, quando você estiver no auge, no seu melhor momento, você percebe que quem está ao seu lado não se entregar de verdade, não comemorar com você, não se envolver para valer, é sinal que você nunca será alguém certo para essa pessoa. A pessoa errada. Mas se mesmo quando você cair, estiver na sua pior fase, esse alguém ficar do seu lado, te dando apoio e te lembrando constantemente o seu valor, é sinal que essa pessoa é certa para você. Esse é o teste. Esse é o teste. Pegou a visão? Você entendeu? As pessoas que é para ficar com você, vai ficar com você até o final. Se a dificuldade que for, você entendeu? Se você entendeu esse vídeo, se você compreendeu o que eu estou falando aqui para você, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Tá ok? Obrigado. 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 Obrigado.